E fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E tamo aqui pra continuar a nossa saga de Crash E vamo lá, sem enrolação, e vamo começar Estamos aqui com a nossa skin de Crash O que seria isso? Um Crash Gamer? Só sei que o Crash é bem louco E vamo lá Mano, tem muito rato nesse jogo, véi Vamo se pendurar aqui igual Tarzan Sai fora Aqui a gente passa por cima Mano, eu acho que logo a gente vai chegar no chefão desse mapa, hein Estou pressentindo Oh, mano, olha o tubarão, véi Jogando esqueleto de peixe em mim Aqui tem uma caixa de pular Aí a gente pula pra pegar mais maçãs, não é mesmo? No Crash antigo, a cada 100 maçãs que a gente pegava A gente ganhava uma vida, mas esse parece que é um esquema um pouco diferente, galera Até porque as vidas não vão acabando, né? O que acontece com esse jogo é que ele vai contando quantas vezes a gente morre E se a gente morre muito, a gente não ganha aquele diamante Oh, Jet Ski, velho Quer dizer, Jet Ski não, uma prancha, né? Mano, que massa, velho Olha a linguinha do Crash pra fora Olha lá, olha lá Mano, o Crash tá muito estiloso, hein? Cara, que massa Isso aqui tinha no Crash do Playstation 1, galera Mas não era tão bonito e estiloso como tá agora, hein? Boa, Crash Aqui a gente achou a fita Boa, fita de flashback E aqui, pessoal, já vamos pro bônus Esses bônus são sempre um skill test pra gente, né, galera Bah Ai, 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 boa Não sei se vai dar pra fazer muita coisa aqui, hein? Vamos deixar estourar tudo, velho Eu tô nem aí Assim a gente não vai pegar tantas maçãs Mas pelo menos a gente não corre o risco de morrer, né? Aqui Ai Quase errei o buraco ali, velho Boa Pegamos todas as caixitas Vamos pra cá Não sei o que é isso, mas não vou encostar Porque eu sei que eu vou morrer Mano, o bagulho se mexendo aqui, velho Aí tem que tomar o dobro de cuidado aqui Fiz cagada Ai Aí Boa Boa, garoto Habilidoso Tem alguma coisa, será? Não Aqui ainda tá bem Uh Aqui ainda tá bem tranquilo Só que não, né? Ai Ai, ai, ai Boa, Crash Quase que não deu tempo Eu acho que por enquanto a gente pegou todas as caixas, galera Vamos cuidar com esse tubaroso É o tubarão manhoso Ai, ai, ai Bicho Tô ficando meio nervoso aqui Ai, bicho Quase que eu vacilei aqui, mano Bueno Bueno, muy bueno Ah, o diamante ali escondido Uia, que isso Mano, é um dragão, uma enguia Não entendi que bicho é esse, mano Vamos surfar aqui Foi Aí Tomar sempre muito cuidado Porque Essa prancha às vezes Pega de controle E vai mais longe do que a gente queria E a gente não quer encostar nessas bombas aqui, né A gente tá sem buga-buga Uh, velho Ai, mano Faltou uma caixinha ali, ó Uia, ai, bicho Quase, hein Mas a gente conseguiu pegar tudo Cara, o que que é isso aqui, velho? Encontra a joia verde escondida em outra fase É Esse jogo é complexo, galera Eu gosto disso Porque a gente vai tentar fazer tudo isso E liberar todas As partes secretas da fase, hein Vamos lá Pegamos a máscara de mudar a realidade Já tem uns tubarões aí rondando Ai Nossa, eu não sabia quando eu mudava a minha plataforma Sumia, cara Todo cuidado é pouco aqui com essa máscara Boa Tá Tá, isso aqui não so... Ah, o bagulho cai, velho Beleza, então, né Foi E a parada ali, beleza Uh, velho Sai fora Ah, aqui já Complica um pouquinho Ui Cuidado aqui Mano, agora tem dois Ah, o Crash é bolado demais, velho TNT aqui, beleza Só esquivar Só esquivar que tá tranquilo Mano, 630 maçãs Isso é bastante coisa Pena que não dá mais vida, né Beleza Vamos esperar escudir essa TNT Ui, quase que eu fui E aqui a gente vai ter que ir rápido Ui Nossa, muita Muita destreza nesse game Ainda bem que a gente tá com o Buga Buga aqui pra dar um auxílio também, né O Buga Buga é sempre muito bem-vindo Galera, sempre onde tem esses cantos aqui a gente tem que explorar pra ver se tem uma caixinha escondida Porque esse jogo é muito safado, cara Ah, não Ah, não Cara, que susto, mano Beleza, vamos com calma aqui Só surfando Ai, 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 ai Perdi meu Buga Buga Cara, vacilei demais, velho Vamos rápido aqui Aí, boa Ai, ai, ai Essa rede muito tá puxando, velho Pegou a caixita Vai Crash, vai Crash Ai, ali tem uma maçã Vamos, 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 vamos Aqui Beleza Ai, 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 ai Que isso Sai fora, velho Mano, o cara tá bem louco, velho Nossa, que olé Mano, esse olé foi bonito, hein Ai, 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 mano Ó, o rato vem bem doido, cara Vamos ver o que a gente vai fazer aqui pra enganar esse rato Ai, ai, ai Spode, rato, spode Sai da minha frente, velho Mano, o rato vem insano, velho Sai fora, velho Que agonia, velho Aí, boa Cara, mais uma vez a prancha Ai, velho Que que é isso, cara Mano, é um chefão, velho Muito cuidado, muito cuidado Ah, não Aí vem o rato, cara Aí, boa Muito cuidado com o rato O rato tem que bater no braço do bichão ali Até que não é tão difícil assim O problema é Debrar esse rato, cara Uf Ai, ai, ai E o bagulho vai querer me bater aqui Óbvio, né Vem, rato Vem, 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 vem Boa, boa Aí, aí Boa, boa Matamos o bichão Galera, faltou muita caixa aqui Não, na verdade Faltaram poucas Na verdade Faltaram só 14 caixas Então Até que a gente foi bem Ó o Crash mandando beijo, cara Pegamos a fita de flashback Pegamos o diamante escondido E vamos pra próxima fase Vamos lá Bacano A matéria escura Siga em pessoa Cuidado, Crash Ele é mais pesado que Oh, que bom Não desmaiou Muito bem Duas já foram Faltam duas Meu pânico deu uma acalmada Tava tipo nível 10 Agora ele dá uns Digamos um 9,7 Mas então Vamos pro próximo Olha só, mano Que coisa bonita Vamos lá Então, cadê a próxima máscara? Não tá aqui Se aqueles patetas Não ficassem abrindo Fendas por aí Poderíamos abrir as nossas Por enquanto Vamos pelo caminho Mais difícil Mas tô sentindo A presença de outra Amigos Trouxe um jogo divertido Pra gente jogar Vou dar um prêmio Para os bandicoots Expertos Que chegarem Ao meu campo de testes Mas vocês terão Que enfrentar Minhas criações Diabólicas E letais No caminho É Parabéns 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 aos dubladores A dublagem Tá muito boa E já tem uma máscara Aqui O que ela faz Que isso, mano Caraca Velho Meu Que máscara Bolada Galera Gostei Olha Vai Quebrando Tudo Cara Que jogo Lindo Que jogo Sensacional Nossa Cara Na moral Galera Esse jogo Tá bom Demais Tá trazendo Muita coisa Nova Vai 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 Crash Aí Boa Parou Aqui Cuidado Hum Detona TNT Então Vamos ficar Ligado Nisso Caramba Quanto Tempo Tudo em cima E Meio Mesmo De sempre É Vamos Ver A gente tem Que ir pra cá Nossa Cara O diamante Tava ali Escondido Tinha Muita Caixa Aqui Vamos Acionar O bagulhão Ah Perdi a máscara Cara Vamos lá Ah Fica quieto Hum Deve ter coisa ali em cima Tentar subir nesse leãozão Aqui Não deu Sai Crash Vamos pegar o checkpoint Mano Olha que da hora Esse tema Cara Galera Na moral Eu tô apaixonado Por esse jogo Eu tinha muita expectativa Antes de jogar ele Mas Uh Que isso Ah Nossa Máscara De novo Assim que eu gosto Tem que bater Nesse bichão Aqui Tá Deu boa Galera Minha expectativa Antes de jogar Esse jogo Era muito alta Mas Eu posso dizer Que o jogo Atendeu Todas as minhas Expectativas Cara Sinceramente Não tenho Do que reclamar Tô gostando Demais Aqui Explode a TNT Agora Show Vamos descer Oh Mais TNT Velho Mano Caraca Velho Que medo Dessa parada Eita Bicho Ah Isso aqui repele Magia verde Cara É verdade Mano Oh Mas o bicho É brabo Velho Que isso Então Galera Tem umas caixas Aqui Mas como é Que a gente Vai fazer Cara Ae Boa Tá Essa eu não entendi Mas vamos continuar aqui Oh 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 Quase caí Pra cá Ai Mano O bagulho vai longe Vamos lá Vamos torcer pra chegar Vai Crash Vai Crash Não me decepciona Boa Aqui acho que vai Sem o Ah Bicho Ai 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 Azedou Azedou Uff Deu boa Mano É difícil saber onde ele vai cair Velho Aqui Boa Aí Muita cautela Meu amigo Perdemos a nossa máscara Mas ganhamos a nossa skin maneira Agora vamos esperar o momento certo 2, 3 E acho que agora Ui Ah bicho Ai 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 Que medo velho Caixinha aqui Fechou Vamos que vamos Ai mano Quase tomei um tiro ali velho Mano Olha que bagulho chato Opa Checkpoint aqui Quer dizer Bônus Já tinha esquecido do bônus Dessa fase Vamos lá E agora galera Que foi Nossa Boa Ai aqui galera Fica fácil ainda a gente pegar essa caixa mais alta Vamos jogar aqui Eu acho que era isso hein Aqui a gente segue a vida normal Boa Aqui vai explodir tudo Vamos subir aqui Nossa mano Por que que eu tomei Tá Ai tinha caixa lá no começo Cara Ah vacilei velho Mas vamos que vamos Ah não mano Essa parada é muito chata velho Sai que fora Vamos pegar o checkpoint aqui Antes que A Zed Pegamos nossa máscara Mano na moral É a máscara que eu mais gosto hein Olha só Faz estrago o negócio Ai Pedi meu bugabuga velho Será que é pra cá É sei lá Aí boa Aqui vamos com calma Esperar explodir ali Já era Aí Beleza Agora a gente vai Usar a máscara pra chegar até o outro lado Ai passei por cima da caixa Que vacilão que eu sou velho Mas é que é difícil controlar essa parada Quando tá com Com esse negócio cara O negócio vai flutuando E as vezes passa do ponto Aí Mas pelo jeito chegamos no fim da fase Vamos explodir as paradas aqui É Faltaram umas 12 caixas Mas É nóis galera Tamo junto Fase concluída Quatro diamantes Vacilamos Porque a gente morreu muito mais Vamos que vamos E galera Seguinte A gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa um like Se inscreve no canal Que Tem muita coisa boa vindo por aí Beleza Até a próxima Valeu Vídeo 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 Obrigado.